No seu final, dando o direito ao adicional de auxílio de natalidade, mas também dizendo que seria pago pela Previdência Social da União. O que não cabe ao gestor municipal nem ao Poder Legislativo é atribuir essa função, esse adicional, que é exclusivo do município, à União. Então, vendo isso sendo procurado por alguns servidores, fui procurado no ano passado e agora fui procurado novamente este ano, eu fui ver, ler as duas leis, fazer as comparações e achei que realmente estava falho e estou apenas corrigindo uma falha que houve quando da aprovação da Lei 1069-2001 pela Câmara que atribuía esse adicional de natalidade à União. Quando que o artigo 62 do Estatuto do Servidor, que não foi modificado e vem desde a Lei 717-991, ele diz que é devido o auxílio adicional de natalidade no seu artigo 62, inciso 8º. Então, permanece, não foi modificado. Então, modificou apenas o capo do artigo 79. E a sequência, o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, diz, inclusive, na Lei 211, inclusive, que quando for nato e morto, tem direito. Quando for gêmeos ou trigêmeos, tem direito a acrescentar 50% do valor mínimo recebido pelo servidor, que normalmente é o salário mínimo. Aqui foi uma falta de atenção, porque se o servidor é municipal, por que a União... Isso, não tem dúvida. Nós não temos essa atribuição e nem esse poder para transferir um dever que é do município para a União. Então, portanto, por isso que eu achei por bem corrigir. A Comissão do Conselho de Justiça olhou o projeto, analisou, é legal, condicional, que é apenas uma mudança, é apenas uma correção que está se fazendo na lei, no Estatuto do Servidor. E aí, coloquei uma cópia e levei para o sindicato para eles analisarem também e olharem com carinho e viram que realmente eles tinham perdido direito e agora eles estavam reconquistando esse direito. Você tem noção desses 10 anos de erro nesse projeto, os prejuízos que os pais de família tiveram? Não tenho a dúvida que causou sérios prejuízos, porque esse auxílio, esse adicional, vem em uma hora, que muitas vezes você está realmente necessitado, porque tem a gestação todinha, os 9 meses. Então, gastos diretos, mesmo que o servidor vá ao serviço público, mas tem os gastos extras, não tenho a dúvida. E na hora que nasce, aí é que tem, muitas vezes, de medicação, como também o enxoval em si. Então, eu acho que houve um prejuízo enorme, mas agora espero que seja sancionado pelo atual gestor, que ele compreenda que houve a falha, tanto do envio do projeto na época, como da própria aprovação pelo Legislativo Mirim. Então, que essa falha seja corrigida e que nós possamos voltar esse direito ao nosso trabalhador, ao nosso servidor. Para que o pessoal sintonize bem com o projeto é o seguinte, não precisa ser servidor, a esposa do servidor também dá direito ao servidor. A própria lei de justiça do servidor diz que a parturiente, ela não necessariamente precisa ser servidora efetiva, ela pode ser a esposa ou companheira de um servidor que terá o mesmo direito. E quando fala auxílio e natalidade, não é de Natal de... Não, não é. Não é uma gratificação natalidade. Natalidade de nascimento. Isso, de nascimento, exatamente. Então, Zé Valdir, no caso, se forem trigêmeos? Isso. É o salário recebido pelo servidor, mas 50% a cada filho nascido, a cada bebê. Muito bem. Você foi procurado e... Isso. Eu fui procurado por alguns servidores. Fui o ano passado e não dei muita atenção, até porque achava que não era. Mas quando eu fui ver a lei, em si, vi e constatei a falha, quando eu estava fazendo o projeto, conversei com o servidor da Câmara e mostrando a ele a falha e realmente existia a falha e ela disse, realmente, Zé Valdir, você viu que tem uma falha de guerra. Eu fui alertado. Na realidade, não fui. Eu fui alertado que existia a falha e trouxe. E estou aqui tentando corrigir e espero. Como foi aprovado por unanimidade, agradeço aos meus pais por terem compreendido, por ter... Por unanimidade. Por unanimidade. As duas votações. E agora espero que o gestor possa sancionar a lei e os servidores voltem a ter o seu direito, que tenha sido tirado à época. No caso, esse artigo já é seu. O auxílio de natalidade é devido em casa de nascimento de filho de servidora, requerido pelo beneficiário do período de quatro semanas. Isso. Antes, até oito semanas após o nascimento do bebê. Pronto. Isso aí é o período que você pode requerer. Quatro semanas antes de ter o bebê, de nascer, e oito semanas após o nascimento. Isso aí é o período que ele pode requerer o seu adicional de natalidade. Se passar isso aqui, perde o benefício? A lei é muito clara. Diz que tem que ser quatro semanas antes e oito semanas após. Se, porventura, o bebê não nascer com vida, sair e nascer morto... Tem direito também. Direito também. A própria lei, o pau-estatuto do servidor, o seu artigo de 62, e quando também, nos parados, primeiro e segundo do artigo de 79, diz também que terá direito. Parabéns a você pela... Primeiro pela atenção com o povo, né? Obrigado. Principalmente os servidores, nesse caso específico, a gente sabe da sua atenção, está com todo mundo que lhe procura. Quando você tem, você ajuda. Quando você não tem, você diz que não pode, evidentemente, cada um tem a sua maneira de ser. Mas aí, Dr. Devaldo, parabéns a você por essa atenção e, creio eu, muitos servidores tiveram prejuízo nesses dez anos que muita mãe deu à luz, servidora ou esposa de servidor, e aí ficaram no prejuízo, né? Não tem dúvida. E eu espero que... Não tem como ressarcir, né? Não tem, não tem. Infelizmente, a lei não pode retroagir para prejudicar, inclusive, o município, né? Mas, assim, eu espero que no momento que nós estamos passando hoje no país de perda de direitos, nós temos aí com a reforma trabalhista que acabou com a CLT, e agora com essa reforma previdenciária que o governo e o Egito que ele está querendo implantar, é um momento de nós, das pessoas, dos servidores, do povo como um todo, nos alertarmos para isso. Porque essas perdas de direitos, no futuro, nós iremos ter um prejuízo enorme, irreparável. Então, portanto, eu acho que nós devemos estar todos alertos. E aí, eu espero mais uma vez e peço aqui, de público, que o gestor possa sancionar o mais rápido possível essa lei, para que a gente possa devolver esse direito ao servidor público municipal de Pombal, que merece, porque é uma categoria sofrida. E outra coisa, o nosso servidor público municipal de Pombal é exemplo. Nós sabemos aí o número de servidores, mil e tantos servidores que temos no nosso município, mas eles são exemplos para todo o resto dos municípios. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a vocês e dizer e falar quanto é bom a gente falar direto ao povo e as pessoas realmente interagirem e nos procurar para dizer os problemas que tem e a gente tentar, na melhor forma possível, resolvê-las, encaminhá-las. Então, esse é o papel do político. Esse é o papel do político. Não de fazer politicado, mas sim trazer a realidade para si, trazer o problema do outro, para você se colocar no lugar dele e tentar, através das leis, através da Prefeitura ou do Estado ou da União, tentar resolver a situação das pessoas. Isso chama-se social, né? Não tenho dúvida. Obrigado, Dio. Obrigado, Dio. Parabéns a você por mais um mandato na Câmara Municipal e nós vamos conversar mais. Não tenho dúvida. Estarei sempre à disposição e atento e alerta a todos os problemas que estão acontecendo no nosso município, porque esse é o nosso papel. Para isso, nós somos, vamos dizer assim, pagos pelo servidor e pelo povo em geral, para que a gente possa fazer isso. Então, muito obrigado a França de Bandeira, obrigado a coordenar o sucesso do programa de vocês. Obrigado. Com a conversão dos governadores, já levamos a feitosa, para passar a hora, né? Que é todo mundo de casa, aquela coisa toda. São nove horas e trinta e cinco minutos. Projeto interessante, né? Para o servidor público municipal. E a gente vai debater mais vezes, mais projetos que apareçam na Câmara. Interessante que seja de bem comum. Mas, mudando do assunto, mudando do assunto. Essa semana, mais precisamente, acho que quarta-feira, a presidente do Sendak, Valkyrie Alencar, que é pombalense, esteve aqui em Pombal. E nós estivemos acompanhando a entrega dos certificados do curso, da conclusão do curso de manicure, ofertado pelo Sendak, através do governo do Estado, aqui em Pombal. E, ao final, nós acompanhamos, França, a entrega também, mas nós tivemos o momento da fala da presidente do Sendak, Valkyrie Alencar, que você vai colocar agora para os nossos telespectadores. Conta aí para a gente. Primeiro, bom dia, França, bom dia, Claudio Moutonso. Parabéns-lá, pela iniciativa, com maior forma. E dizer que o nosso tem a ganhar, né? Com o STV na web. E quero parabenizar também a iniciativa do nosso amigo Evaldo. Admiro muito o seu trabalho. E estou aqui, Lu, para falar aqui com relação ao Carada do Zé. O Carada do Zé são fatos vividos por mim na infância, vividos por mim na adolescência, coisas que nós vivemos e que hoje os jovens não vivem mais, né? Também eu faço um pouco da caricatura dos alunos em sala de aula, faço um pouco do meu trabalho em sala de aula, falo um pouco daquela festa de São Pedro lá do meu bairro, do meu bairro de Sereiros, né? Que muita gente namorou, casou, através dos vietinhos, os parques de diversão que traziam aquela difusora, né? E aí o camarada oferecia a música para a amada e assim nascia aquele romance, né? Tu é daquele tempo? Sou sim, sou daquele tempo. O trabalho você está bem, você está em soma, né? É, exatamente. O Alisson aqui está firme, né? Não deu salida, né? Tem interação você com o público? Tem interação com o público, tem interação com a criançada. Eu faço, por exemplo, arte no papel lá, eu faço arte no papel e faço também uma parte do palhaço, que é o Fuleral, eu vou fazer nesse novo agora e dizer... Esse é o cara que ele está vendo, para o pessoal ver, como é que se... É, não completamente, porque o tempo é curto, né? Nós temos um roteiro e aí a gente tem uma panela grande, de onde eu vou mexendo lá os blocos e vai saindo ali, aleatoriamente, as coisas que nós juntamos, certo? E como é que surgiu a ideia do cardápio do Zé, assim? O cardápio do Zé surgiu primeiramente pela necessidade de trabalho, né? Eu sou muito verdadeiro nas minhas palavras. Esse ano foi um ano meio difícil para mim. Então, ganhar dinheiro, ganhar a vida como? Com a arte. Ganhar com aquilo que Deus me deu, com os bons que Deus me ofertou. E o primeiro, graças a Deus, foi sucesso em público. Depois, eu tomei gosto pela coisa. Fui ouvindo o Luiz de Barbosa, fui ouvindo o Terno, fui ouvindo o professor Reseck, que é o meu diretor, na escola, no espaço do Caracol Arcoídeos. E aí, as críticas construtivas, nós fomos absorvendo. O professor que teve no primeiro live, ele viu no final, ele fez um bate-bola com o pessoal que assistiu. E foi muito proveitoso. E as críticas construtivas fizeram com que eu desse uma enxugada na coisa e está bem melhor o segundo. Como é que a gente faz para... Tem C, para vender, qual a valoração, onde é onde comprar, para a pessoa... Tem censura, tem imunidade ou é... Não, não há censura. Eu acho que o cara era preocupado com essas coisas e... Não há censura. Agora, eu acho que uma criancinha mesmo, ela não vai entender, né? Ela não vai entender porque é mais um resgate de fatos e coisas que nós vivemos e que a juventude de hoje não viveu. Mas é uma história contada, inclusive, eu inicio logo a minha história dando um pequeno testemunho da minha vida, né? Até chegar hoje no que sou hoje, graças a Deus. E o que sou hoje? Apenas um partilho da alegria, apenas um batalhador pela vida através da arte, né? Não tem censura. Meu espetáculo não há coreografia. É um espetáculo que abrange toda a família. Com interação, não tem palavrões, certo? Pode ir lá sem medo. A senha custa apenas R$ 5,00 e eu estou vendendo aí pelo meio da rua. E na hora lá, você vai comprar na bilheteria também. Só você que está vendendo a senha? Só. Por enquanto, só porque nessa correria louca, como eu digo a você, no teatro é uma dor, você tem que ser diretor, você tem que ser roteirista, você tem que ser ator, tudo ao mesmo tempo, né? E eu quero agradecer imensamente ao Grupo Evolução da Cidade de Piancó, na pessoa de Paulinho Piancó, pelo apoio, pelo contato que está fazendo. Parabéns ao grupo pelos seus quatro anos. Quero também agradecer aqui a todos, a todos, não vou citar nomes, mas a todos que me ajudaram nessa empreitada, né? Essa empreitada que não é tão fácil fazer arte com balde. E eu queria só mostrar a você uma das partes que eu faço lá, que é a arte no papel. Vamos lá. Eu tenho aqui uma tesoura e tenho aqui uma folha. Faça atenção aqui, hein? É, vamos lá, para uma olhadinha. Você vai fazer o que agora? Vamos ver o que que nasce aqui, né? Primeiro a gente vai... Essa aí é arte na tesoura? É arte na tesoura. Você fala em trabalho ou se fala em trabalho? Falo em trabalho e... Isso aqui não liga a vez para o cérebro que algumas pessoas quando falam gostam de fazer as coisas, né? É, e quer dizer também a você que isso aqui, eu nunca fiz um curso para isso. Isso aqui é autodidato, isso aqui é dom de Deus, né? É, desde que idade você faz isso? Eu faço isso desde os 12 anos de idade. Você viu o trem passar em Pomão, ou não? Eu vi o trem passando. Então faz tempo que você faz isso aí, né? Eu puxei naquele... Naquela válvulazinha de pressão para ver o trem soltar naquela fumacinha. Eu subi no tambureto da Brasil. Quando a Brasil tinha que se captar, eu subi no tambureto lá de casa, porque tinha um folclore que se você não subia, se você envelhecia. Eu tomei banho no rio, eu pulei de engareira, eu chutei maga. Nós brincamos de garrafão, de cola-cola, de pega-pega. Isso aí é o quê? Isso aqui nós recortamos e fizemos dois cisnes aqui, né? A questão romântica, né? Tá aqui, o cisne. Cisne branco, pelo negro, né? Exatamente. Que é triste. Dois cisnezinhos, né? Só com mostra, com recorte de papel. Isso aqui, ele, nessa forma aqui, ele é um molde, né? Ele pode ser um molde vazado que você pode pintar um pano de prato, por exemplo. E se você colocar ele por baixo do papel, ele passa a ser uma textura. A textura pode ser orgânica, inorgânica, né? Que é a que vem da natureza. E aí a gente vai trabalhando isso com alunado no dia a dia. Você faz cursos para que as pessoas aprendam a fazer isso? Já dei, já dei várias oficinas. Inclusive, lá eu vou distribuir para a criançada alguns que eu vou levar colorido, claro, né? Para o pessoal lá. E quero convidar também o pessoal da 96FM, que tem nos apoiado no nosso trabalho. Tudo que eu faço, as portas estão abertas lá. E agradecer de coração a Luizinho Barbosa, o Cine Teatro Murat, que estaremos lá. Dizer que lá também vai ter creme de milho, vai ter água, vai ter refrigerante. É graça? Hein? Aí, aí ela não pode, é novo. Não é graça. Como é o nome da mulher com a minha dele lá? Ah, a mulher com a minha dele lá é rosinha. Então não é de graça, é de rosinha. E eu quero aproveitar também aqui o pessoal do Facebook. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo compartilhamento. Obrigado pelos comentários. Obrigado pela incentivação ao nosso trabalho. Eu não sou melhor que ninguém e nem jamais quero ser. Eu apenas trabalho com a arte. É o meu ganha-pão, foi o que eu aprendi a fazer. Um abraço ao meu bairro dos Pereiros. Um abraço a Luiz Galberto. Um abraço a galera toda aí. O tempo é pouco, não dá para falar com todo mundo. Mas na noite lá eu sei que vai ter vários artistas na plateia, como é o caso da banda metamorfose. Na pessoa de Zé Willis, na pessoa de Beto. Sucesso. Parabéns pela arte, parabéns pelo cardápio, parabéns pela pessoa que você é e pelo trabalho, principalmente o que você faz, sempre incentivando as pessoas a gostarem da cultura, a gostarem da sétima arte, que é o cinema, que é o teatro, que é, enfim, você é um maluato nessa história. Muito obrigado a todos de coração. Obrigado também a Nádia, Nádia, não sei o sobrenome dela, que é esposa de Betchal, pela compra de algumas cenas. Muito obrigado, Nádia, de coração. Independentemente de qualquer coisa, você é e sempre foi minha amiga. Certo? Um bom dia para todos, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Aí, Zé Ronaldo, mais uma vez o cardápio do Zé. Vamos passar por aqui? É, beleza. Primeiro de casa, nove horas e cinquenta minutos. Vamos lá, amanhã no cardápio do Zé, a partir das sete da noite? Sete e trinta. Sete e meia da noite, lá no Teatro Murat, no nome da casa do professor Luizinho Barbosa. Manda aqui, bom dia, manda aqui, bom dia. Primeiro para o WRLINK, amigo Eric, amigo Tassiano, é o pessoal lá no escritório. Obrigado a vocês pela qualidade da internet. Cosmo Nunes está conosco, Hélida Nunes também está com a gente, Helena Alcântara, aqui tem que mandar a luz. Vanselio, olha, está de casa. Feirão, meu filho, para você estar assistindo também. Najara Ferreira, Gilma Bandeira, Joselito Feitosa, Lintão, está também conosco aqui, acompanhando o Pombal Informa News. Obrigado, Joselito, pela audiência. Você pode gravar. Tua voz, né, Vanselio? Mandar para a gente nosso WhatsApp. Tem lá o grupo Pombal Informa, que você pode acessar e mandar para a gente aí, ter o áudio dizendo aí onde você está, com quem você está, como é que você está, aonde você está e dizendo o que você quer com a gente aqui. Deixa eu me ver aqui quem está no Pombal Informa, com a gente aqui, o pessoal dizendo aqui que está bacana, pedindo o link aqui para assistir, tem vários pontos aí. Valeu. Obrigado aí a vocês que estão na sintonia do Pombal Informa News. Mas, 9h56, nós vamos esticar o programa hoje só um pouquinho, né, Vanselio? Nós começamos um pouquinho tarde, devido a problemas técnicos aqui, mas está tudo no ar. Ontem, quando nós saímos do ginásio da Escola Rua da Câmara, nós fomos até a sala de número 13. Lá estava dando aula o professor Luizinho Barbosa, outro maluarte da cultura pombalense, né, e ele mostrou para nós um projeto de música, que, inclusive, a escola foi em primeiro lugar no estado da Paraíba. Arte em cena, não é isso? Projeto de arte em cena e a música rolou solta lá na sala de aula com o professor Luizinho Barbosa, Franselio, que eu gostaria que você mostrasse agora para o... Bom, pessoal, nesta manhã, nós vamos fazer aqui a nossa homenagem ao dia do mundo. E vocês serão, com certeza, os homenageados em nome de todos os músicos do país. Esperamos que cada um aqui possa mostrar um pouquinho do músico que você tenha em ver no seu coração. Que cada um, através de uma palma, através do canto, através do exercício com os nossos instrumentos aqui, e característico da nossa reunião, que vocês possam exercitar essa vontade de tocar aqui neste momento. Enfim, o objetivo é motivar o nosso alunado para o estudo da música. E neste momento, nada de bom. Eu estou lembrando assim, o dia internacional da música e do músico. Portanto, eu estou, as ordens de vocês, e do ilustre, e do palco e do amor, dandas. O nosso projeto foi muito importante para a nossa escola. O projeto denominado... O projeto denominado... Desenhando e brincando com as sete notas musicais. Falei da literatura porque nós também temos outro momento com a literatura. Mas, neste momento... Desrespeito à música. Juntamente com o companheiro Neto... Juntamente com o companheiro Neto... Nós tivemos a oportunidade de levar até João Pessoa... A nossa banda de música apresentada por um octeto. E assim... E assim... Nós tivemos a alegria e a felicidade de recebermos... Da mão do governador... O prêmio de primeiro colocado... No primeiro arte em cena... Promovido pela Secretaria de Estado da Educação. Em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, da Paísa. Gratificante para todos nós. A escola estadual foi apremiada... Meus alunos músicos, por favor... A nossa escola foi apremiada... E isso foi gratificante para os nossos alunos. Vocês vão ter a oportunidade de ver... Como é que funciona... A nossa sala... Exatamente... Brincando com as sete notas musicais. Vamos lá? Isso... 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 Gabriel... Na flauta... Doce... Gabriel... Parou... Nós vamos agora... Parcipar neste momento... Com a única... Asa Branca... Tocada... Na sopinha doce... Com o Gabriel e a companhia... Pessoal... Pessoal... E... Aprofite... Com o Gabriel... Aprofite... E... Aula... E... Aprofite... E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos mandar mais bom dia aqui. Neide Barros está com a gente. Vanessa Joama. Vanessa Joama, se eu não estiver enganado, está em São Paulo. Marcelo. Está em São Paulo e está com a gente. Obrigado aí, pessoal. Larissa Rayana também. Boquinha. Meu amigo Boquinha, Zé Tavares, está parabenizando pela entrevista. Valeu, Boquinha. Obrigado a você também pela sintonia. Está chegando a hora de encerrarmos aqui o Pombal Informa News. Françaílio Bandeira já está ali sinalizando. Mas uma sessão na Câmara Municipal de Esperança, pertinho de João Pessoa, foi palco de um quebra-quebra na noite da última terça-feira. E de acordo com o vereador Pingo, ele é do PMDB, a polícia teve que ir à Câmara Municipal com ter os ânimos da população. Françaílio, coloca aí na tela o cacete que deu na Câmara de Esperança. Câmara Municipal de Esperança o cacete está cobrindo. É o filho, é o filho. O pessoal bagunçou o corrento lá, a população não gostou, entrou, vocês viram aí que a polícia teve que intervir para poder não dar uma coisa mais séria e mais grave. Só para a gente encerrar aqui o Pombal Informa News, foi na cidade, acho que foi Itaporanga, no Vale do Piancó, ao Sertão da Paraíba. O vereador, ano passado, se candidatou para a sua reeleição. E aí, o que aconteceu? Ele não conseguiu, de forma alguma, voltar à Câmara Municipal. Não foi reeleito, não obteve votos suficientes para colocá-lo em uma cadeira na Câmara Municipal daquela cidade. Na campanha, ele tinha deixado um benefício a uma comunidade. O benefício era, imagine aí, o Vale do Piancó, seco, e ele deixou uma caixa d'água. Ele instalou uma caixa d'água na comunidade, a comunidade estava sendo abastecida por essa caixa d'água, eis que, porém, o vereador, ou agora, ex-vereador, que não foi eleito, foi lá e disse, vocês não me elegeram? Pois agora, vocês não vão tomar água dessa caixa d'água. Foi lá, buscar a caixa d'água, o processo de bandeira, enquadra aí na tela para os ouvidos, para os telespectadores do Pumbal, informa, entender o que é isso. Eu não tenho nenhum documento no bolso, que comprei, paguei, sem ninguém. Pode botar mais de uma hora. É mesmo? Cheio, botou algo agora de manhã. Ninguém carregou ainda. Oxe, o homem está terminando de acabar a aula. Pega, 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 aproveita. Vai, guerra de calçado. Agora está ligeiro, não é, corre? Pois é, essa partida. Zé Willis, parabenizando José Volta Feitosa, dizendo para defender os direitos. E ele representa Elisiane Santos, Neide Barros, Vanessa Joama, mais uma vez Helena. Obrigado aí a vocês pela audiência. Francesco Bandeira, vamos encerrar o nosso programa de hoje. Já passamos horário, já ultrapassamos horário, 10 horas e 16 minutos. Terça-feira que vem, 9 da manhã, você vai saber através de imagens e fatos e fotos aqui no Pombal Informa News. Bom final de semana, a gente se encontra terça-feira. Obrigado aí, Zé Ronaldo. Amanhã, cardápio do Zé, vamos todos para o Teatro Murat, conferir o cardápio do Zé do meu amigo Zé Ronaldo. Já que o tema foi a Caixa Daú, o vereador foi buscar agora, nós vamos deixar o Pombal Informa News, os ouvintes, os telespectadores do Pombal Informa News, com Luiz Gonzaga e uma música que retrata bem o sertão, principalmente agora, nesse período, né? Luiz Gonzaga cantou há anos atrás e a realidade continua, Francério Bandeira, a triste partida. Beijo no seu coração, a gente se fala terça-feira. Tchau, tchau. Pombal Informa News, até a terça-feira. Tchau. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, setembro passou com oitubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus, meu Deus, deerja se chama Jesus, não começou na realidade, a igreja da minha plans, nota o Senhor, a Tzeze do Mês, nesse período, às vezes, perdeu toda a sua sua roupa, Pensa nas pedras de sal Mas nota esperança Com gosto se agarra Pensando na barra do alegre Natal Ai, 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 ai Rompeu-se o Natal Porém barra não veio O sol bem vermelho Nasceu muito além Na copa da mata Buzina a cigarra Ninguém vê a barra Pois barra não tem Ai, 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 ai Sem chuva na terra Descamba janeiro Depois fevereiro E o mesmo verão Meu Deus, meu Deus Então se o nordista Pensando consigo Diz isso é castigo Não chove mais não Ai, 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 ai Apela pra março Que é o mês preferido Do santo querido Senhor São José Meu Deus, meu Deus Mas nada de chuva Tá tudo sem jeito Lhe foge do peito O resto da fé Ai, 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 ai Agora pensando Ele segue outra tria Chamando a família Começa a dizer Meu Deus, meu Deus Eu vendo meu burro Meu jegue o cavalo Nós vamos a São Paulo Viver ou morrer Ai, 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 ai Nós vamos a São Paulo Que a coisa tá feia Por terras alheia Nós vamos vagar Meu Deus, meu Deus Se o nosso destino Não for tão mesquinho Cai pro mesmo cantinho Nós torna a voltar Ai, 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 ai E vende seu burro Jumente o cavalo E até mesmo o galo Vendeiro também Meu Deus, meu Deus Pois logo aparece Feliz fazendeiro Por pouco dinheiro Lhe compra o que tem Ai, 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 ai Tem um caminhão Ele joga a família Chegou o triste dia Já vai viajar Meu Deus, meu Deus A seca terrível E tudo devora E volta pra fora Da terra natal Ai, 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 ai O carro já corre No topo da terra Olhando pra terra Pra seu berço Seu berço, seu lar Seu berço, seu berço, seu berço Seu berço, seu berço, seu berço Aquele nordista Partido de pena De longe da terra Ai, 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 ai Yeah, ai, ai, tchau, ai, 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 ai De pena e saudade, papai sei que morro Meu pobre cachorro, quem dá de comer? Já outro pergunta, mãezinha e meu gato Com fome e sem trato, o mimi vai morrer E a linda pequena, tremendo de medo Mamãe, meus brinquedos, meu pé de fulô Meu pé, meu pé Meu pé de roseira, coitado ele seca E minha boneca também lá ficou Ai, 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 ai E assim vão deixando com choro e gemido Do berço querido, céu lindo e azul Meu Deus, meu Deus O pai pesaroso nos fio pensando E o carro rodando na estrada do sul Ai, 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 ai Chegar em São Paulo sem cobre quebrado E o pobre acanhado percura um patrão Só vê cara estranha, destranha a gente Tudo é diferente do caro torrão Ai, 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 ai Se alguma notícia das bandas do norte Tem ele por sorte o gosto de ouvir Meu Deus, meu Deus, meu Deus Lhe bate no peito saudade de moio E as águas nos olhos começam a cair Ai, 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 ai Do mundo afastado ali vive preso Sofrendo desprezo devendo ao patrão Meu Deus, meu Deus, meu Deus O tempo rolando vai dia e vem dia E aquela família não volta mais não Ai, 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 ai Distante da terra tão seca mas boa Exposto a garoa, a lama e o pau Meu Deus, meu Deus, meu Deus Faz pena o nordista tão forte e tão bravo Viver como escravo no norte e no sul Ai, 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 ai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.